O Cal tá perguntando aqui ó, primeiro agradecer ao Ginaldo Dionísio que tá aqui nos acompanhando, e o Cal tá perguntando aqui pra você, que eu vi o trailer, eu imaginei uma coisa meio Legend of Zelda o primeiro, meio Bomberman, tem alguns elementos de puzzle, e aí o Cal pergunta aqui, e a temática do game, por que vocês optaram pela história que o jogo conta? Por que a história do Rônio é essa? Primeiro mandar um abraço pra Ginaldo, que Ginaldo ele é um amigo de muito antigamente, a gente se conheceu em Garaçu, em 95, no curso de desenho animado que tinha lá, é um amigo das antigas mesmo, ele trabalhou com a gente na quadra a quadra, na água marinha, é um animador de mão cheia isso aí. Ok, a pergunta do Cal Tóquio. A temática do game, a temática é fantasia medieval, né, é fantasia medieval, o gênero é puzzle, com elementos de ação, e a história é o seguinte, eu mestrava RPG, né, eu mestrava RPG e a gente tinha um RPG que era baseado em Dungeons & Dragons. Vocês sabem o de RPG, né? Sim, sim, sim. O Cal inclusive é mestre de RPG, você segue. Pronto, então tô respondendo pro cara certinho. Isso. E aí, quando o cara é mestre de RPG, o que acontece? Geralmente o cara acaba criando as próprias histórias também, né? O cara não só mestra aventuras prontas, o cara acaba criando também, acontece muito, o cara criar as suas próprias aventuras. E eu já gostava dessa coisa de criar história e eu criei um mundo pra que a galera jogasse nesse mundo de RPG. E esse mundo foi sendo desenvolvido com o passar dos anos, né? A gente jogando e tal. E aí tem um local específico do mundo que tem uma cidade e que tem uma floresta que cerca essa cidade e a floresta é uma floresta que ela é amaldiçoada, por assim dizer. E acontece de tudo nessa floresta, né? E tem uma dungeon nessa floresta, que é uma dungeon viva. Ela tem consciência e ela se molda, é uma dungeon mágica, né? E o Rony acabou que veio disso, né? Veio da ideia desse meu jogo de RPG, a ideia da história do game. Veio desse passado de RPG que eu mestrava e que eu tinha criado essa história pra galera jogar e acabou que eu transportei isso pra o game. E assim, a minha ideia na verdade é continuar com isso, né? Continuar criando outros games que abordem, que estejam inseridos nesse universo. O Carl falou aqui, ó. We play RPG. Ginaldo Dionísio mandou valeu, obrigado e sucesso sempre pra você. Então podemos esperar o Rony o 2, então, com o sucesso desse primeiro? Quem sabe, né? Bora ver. Vamos ver. A gente tá... Pode falar, fala. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Fica à vontade. A gente já começou, na verdade, um outro projeto, mas por questões contratuais eu não posso falar sobre o que é justamente por questões contratuais. eu gostaria muito de falar sobre ele. Sobre o Rony o 2 eu também não posso falar nada, então fica complicado pra mim. Todas as vezes que alguém pergunta isso eu fico...